Dentro de campo o clima foi de paz, entre segipanos e alagoanos. Foi o jogo de uma torcida só, já que torcedores visitantes foram impedidos de entrar. A partida atrasou 10 minutos e só começou depois que a polícia militar entrou no estádio. Logo aos 5 minutos, Fabinho Cambalhota quase abriu o placar nesse chute perigoso. O CSA deu troco nesse canudo de Patrick, para a linda defesa do Pablo. Já o companheiro do Pablo não estava em tarde inspirada. Parral chutou de longe e o goleirão aceitou. 1x0, Segipto. Logo depois, Lucão teve a chance de ampliar. Já o time visitante até que balançou a rede, mas Rony estava em posição ilegal segundo a arbitragem. Mas reveja que no alto do vídeo, o zagueiro Cláudio Baiano dava condição para o atacante do CSA. O segundo tempo foi mais eletrizante, principalmente porque o CSA pressionou, tanto de bola parada, quanto com a bola em jogo. Foram duas chances seguidas do ataque alagoano. O Sergipe respondeu com o Lucão, com o Fabinho Cambalhota, Emerson Almi Sergipe E por último, com o Ila. Nessu Baixinho fez jogada de craque e também escreveu seu nome no jogo. Golaço, segundo do Sergipe, o primeiro do Pernambucano com a camisa colorada. 2x0, placar final.